Vamos se apaixonar com o chicão dos teclados ao vivo Tem amores da vida que não são pra vida Canal Chega, CDs, no Youtube, o moral de Paratinga, Bahia Tem começos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você vivia o coração, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me via o coração, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te levar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos ficar pra depois A gente vai se amar E eu te espero Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu pai Você é meu pai Te amo demais As melhores lembranças só Você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro De te lembrar Essa canção é sua Essa canção é sua Eu fiz só pra você A canção mais linda Que eu consegui escrever A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar Pra gente se amar Mais uma vez Eu não sou capaz De te esquecer jamais De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te levar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos ficar pra depois A gente vai se amar Eu te espero Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu pai Te amo demais As melhores lembranças só Você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro De te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você A canção mais linda Que eu consegui escrever A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez É tudo pra mim Consegui me ouvir Essa canção eu fiz Só pra você Vem! Eu tinha medo de encontrar A bola e ser reincidente Pra quejar de novo Como antigamente Ver um recomeço Do que teve fim Ao crer lá eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei, mas sorrindo Doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo me abre os olhos Me fez despertar Ninguém é cego A vida toda Podendo encerrar O nosso romance Acabou Num passe de mágica Fomos personagens Dessa história trágica Fomos namorados Todos somos ex Foi muito melhor Ficar sem Do que ficar com Tentar Foi um erro Acabar foi bom Quem gosta por dois Padece por três Eu tenho a emenda Pra juras Que você quebrou E o tempo não para Por causa Que a gente parou Eu era refém Do teu corpo Você dos meus beijos Se sobrou ciúme Se faltou desejo Agora é passado É falta pra quê? Estamos novamente Deslivos Em novo endereço Toda liberdade Tem que ter um preço Eu ganhei a minha Perdendo você Você não é mais Minha limpa Nem eu sou teu Deus E a gente Partiu dividindo Um nós Por dois eu Você não é mais Minha limpa Nem eu sou teu Deus E a gente Partiu dividindo Um nós Por dois eu O nosso romance Acabou Num passe de mágica Fomos personagens Dessa história trágica Fomos namorados Hoje somos eles Foi muito melhor Ficar sem Do que ficar com Tentar foi um erro Acabar foi bom Quem gosta por dois Padece por três Eu tenho uma emenda Pra juras E você quebrou E o tempo não para Por causa Que a gente parou Eu era refém Do teu corpo Você dos meus beijos Se sobrou ciúme Se faltou desejo Agora é passado É gola pra quê Estamos novamente Livres em novo endereço Toda liberdade Tem que ter um preço Eu ganhei a minha Perdendo você Você não é mais Minha limpa Nem eu sou teu Deus E a gente Partiu dividindo Um nós Por dois eu Você não é mais Minha limpa Nem eu sou teu Deus E a gente Partiu dividindo Um nós Por dois eu Chicão dos teclados Ao ouvir Chicão dos teclados Ao ouvir Eu tentei te esquecer E não consegui Nosso amor complicado Eu não esqueci Por quantas vezes chorei A minha solvidão Bebi demais pra esquecer A nossa paixão Os tempos se foram E eu Não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo Querendo você Os tempos se foram E eu Não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo Querendo você Juro que sofri demais Procurando um novo amor Com umas até fui feliz Mas tudo acabou Preciso encontrar um jeito De te dar meu coração Menina, tu és minha erva Eu sou teu ladrão Menina, tu és minha erva Eu sou teu ladrão Eu tentei te esquecer E não consegui Nosso amor complicado Eu não esqueci Por quantas vezes chorei A minha solvidão Bebi demais pra esquecer A nossa paixão Os tempos se foram E eu Não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo Querendo você Juro que sofri demais Procurando um novo amor Com umas até fui feliz Mas tudo acabou Preciso encontrar um jeito De te dar meu coração Menina, tu és minha erva Eu sou teu ladrão Menina, tu és minha erva Eu sou teu ladrão Chegando os teclados Ao vivo pra você Eu botei placa de venda Nesta casa Esperei tanto Nunca veio o comprador Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei Alguém que me deu valor Eu botei placa de venda Nesta casa Esperei tanto Nunca veio o comprador Agora resolvi Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei Alguém que me deu valor Não vendo mais essa casa Juro por Deus Juro por Deus Não vendo não Posso até achar bom preço Pra não vender Pra não vender Tenho razão Eu disse a todos que vendia Que dava por um preço Que dava por um preço qualquer Eu não ia morar sozinho Seu amor dessa mulher Esperei bastante tempo Nunca veio o comprador Eu não vendo mais essa casa Eu não vendo mais a casa Porque já tenho um novo amor Eu botei placa de venda Eu botei placa de venda Nesta casa Esperei tanto Nunca veio o comprador Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei Alguém que me deu valor Eu botei placa de venda Nesta casa Esperei tanto Nunca veio o comprador Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei Alguém que me deu valor Não vendo mais essa casa Não vendo mais essa casa Juro por Deus Não vendo não Posso até achar bom preço Pra não vender Tenho razão Eu disse a todos que vendia Que dava por um preço qualquer Eu não ia morar sozinho Seu amor dessa mulher Esperei bastante tempo Nunca veio o comprador Eu não vendo mais a casa Porque já tenho um novo amor Chicão dos teclados ao vivo Chegou a hora Eu tenho que ir embora Eu não sei se algum dia Voltarei nesse lugar Meu coração Vai transpassado de dor Porque eu sei que meu amor Nunca mais quer me amar Quando eu chegar Em lugares diferentes Vejo alguém em minha frente Lamentando o seu amor Aí eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Aí eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Há mais de anos Vou voltar pra São Luiz São Luiz do Maranhão Foi lá que eu descei a minha amada Rosimeira e adorada Dona do meu coração Foi lá que eu descei a minha amada Rosimeira e adorada Dona do meu coração Quando eu chegar Em lugares diferentes Vejo alguém em minha frente Lamentando o seu amor Aí eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Minha doença é amor Aí eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Há mais de anos Que deixei minha cidade Quando eu fiz tanta amizade Onde está o meu amor? Em Deus Te peço por caridade Quero encontrar na cidade Com alguém que me deixou Em Deus Te peço por caridade Quero encontrar na cidade Com alguém que me deixou Vou voltar pra São Luiz São Luiz São Luiz do Maranhão Vou voltar pra São Luiz São Luiz do Maranhão Foi lá que eu descei a minha amada Rosimeira e adorada Dona do meu coração Foi lá que eu descei a minha amada Rosimeira e adorada Dona do meu coração Dona do meu coração Chicão dos teclados Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor Nosso amor Só restou saudade Só restou saudade e solidão E tristeza no teu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor Nosso amor Só restou Só restou saudade e solidão E tristeza no teu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Vem amar você Vem amar você Eu não quero mais pensar 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 Olho para a chuva que não quer cessar Eu sei que meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Ó gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, traga meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me fazem relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que nem vai chorar Chuva, traga meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me fazem relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que nem vai chorar Chuva, traga meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Eu sei que meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Mas gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Aqui tá aí Eu sei que meu amor pra muito longe é Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Em vão tentar esquecer Nossos beijos, nossas bocas Humorando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensar de borrar o olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Tuas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do teu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos Tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos errado Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Tuas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do teu perfume Que ainda está no ar Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Vindo como azul do mar Me chama Me deseja Minha sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu não sei Quantas vezes tive que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Uiei, 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 guinho Deseja Uiei, uiei, guinho Deseja Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Lindo como azul do mar Me chama Me desejar Minha sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu não sei Quantas vezes tive que ficar Flutuando pelo céu Logo de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Logo de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré O iê, iê, iê De guiou Desejar O iê, iê De guiou Desejar Oh, paixão Valor pra moça Alegrisa Toca, Maranhão Curtindo com a gente Vem! Você fugiu de mim Você quem quis assim Você mudou demais Todos os seus defeitos Me feriu no peito Me passou pra trás Todos os seus defeitos Me feriu no peito Me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falando mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor Falando mal de mim Falando mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E começou beber Começou fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não lhe quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não lhe quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Chicão dos teclados ao vivo Sucesso! Oh, paixão! Você fugiu de mim Você quem quis assim Você mudou demais Todos os seus defeitos Me feriu no peito Me passou pra trás Todos os seus defeitos Me feriu no peito Me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falando mal de mim Falando mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor Falando mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E começou no peito E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não lhe quer Quem não lhe quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Sucesso Sucesso Se ainda restasse um pouquinho do céu Da festa que foi Nossa lua de mel Se ainda restasse um pouquinho do amor Que uniu nossas vidas com tanto calor Com tanta ternura Com tanta paixão Eu sei que não sou Mas o teu grande rei Rainha não és Mas o meu coração O pano de fundo Caiu, terminou Peçamos aplausos Fizemos um show O amor foi bonito Enquanto durou E agora cada um Vai pro seu lado O amor já terminou Tudo acabado Esticando os teclados ao vivo Se ainda restasse um pouquinho do céu Da festa que foi Nossa lua de mel Se ainda restasse um pouquinho do amor Que uniu nossas vidas com tanto calor Com tanta ternura Com tanta paixão Eu sei que não sou Mas o teu grande rei Rainha não és Mais do meu coração O pano de fundo Caiu, terminou Peçamos aplausos Fizemos um show O amor foi bonito Enquanto durou E agora cada um Vai pro seu lado O amor já terminou Tudo acabado Chicão ao vivo Chicão ao vivo pra você Quando você quiser voltar Estou a lhe esperar Com todo um grande amor Foi você que me deixou Tentando encontrar Um amor melhor que o meu Quando você foi embora Quando você foi embora Os dias pra mim Foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta E agora me faz Espero que você decida Volte logo Pra mim Mas volte pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor For sincero, meu bem Não adianta você Vivendo comigo Pensando em alguém Espero que você decida Volte logo Pra mim Quando você quiser voltar Estou a lhe esperar Com todo um grande amor Foi você Quem me deixou Tentando encontrar Um amor Melhor que o meu Quando você Foi embora Os dias pra mim Foram tristes demais Nunca pensei Nunca pensei que você Fizesse a falta E agora me faz Espero que você decida Volte logo Pra mim Mas volte pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor For sincero, meu bem Não adianta você Vivendo comigo Pensando em alguém Espero que você decida Volte logo Pra mim Espero que você decida Volte logo Pra mim O cara que pensa Em você Toda hora Que conta o segundo Se você Demora Está todo o tempo Querendo te ver Porque já não sabe Ficar sem você E no meio da noite Te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Sucesso O cara que pega você Vê no braço Que esbarre em quem for Que interrompa Teus passos Está do teu lado Pro que der e vim é O herói esperado Por toda mulher Por você ligar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que ama você Do teu jeito Que depois do amor Você se deita em seu peito E acaricia os cabelos Vem falar de amor Te fala outras coisas Que causa calor De manhã De manhã você acorda feliz Com sorriso que diz Esse cara sou eu Vem comigo Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Quem te faz feliz O cara que sempre te espera Sorrindo Que abre a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Apaixonado Te olha e te diz Descendiu tua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você Perto de mim Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem os teus carinhos Já fiz tudo Mas não pude Conquistar teu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude Compreender sua ilusão E quem sou eu E quem sou eu Eu não sei Se eu bebo Se eu bebo Eu choro No mesmo instante Eu canto E grito teu nome Oh, querido amante Oh, querido amante Eu não sei o que fazer 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 No mesmo instante Sucesso 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 Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto